Bom dia, meus amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Chegamos hoje ao Rominado Alimento Diário, semana 4, quarta-feira. Versículo para a leitura com oração. Conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Oséias, capítulo 6, versículo 3. O tema que vamos desfrutar hoje é sobre o povo que conhece a Deus. O inimigo tem usado todos os meios para afastar os seres humanos da verdade que é o próprio Deus. Para isso ele opera de forma oculta pelo mistério da iniquidade, para remover a referência da palavra de Deus, a fim de que a impiedade, a injustiça e a perversão se tornem comuns. E aí o surgimento do anticristo não terá qualquer impedimento. Se você é um adulto, muito provavelmente Satanás não terá muito êxito em mudar sua mentalidade. porque você já tem uma visão clara e já tem uma decisão firme no seu coração, sua postura em relação à palavra de Deus. Mas Satanás trabalha principalmente na nova geração, através da educação, da cultura, da arte, política e economia. Ele age para mudar a mentalidade das crianças, dos adolescentes e dos jovens, que são vulneráveis a essas ações. Por isso, a melhor forma de salvar essa geração, se você quer salvar sua família, seus filhos, aqueles que estão à sua volta, você precisa infundir neles a palavra do Senhor. Precisamos estabelecer um firme fundamento da palavra de Deus. Não é apenas dar conselhos, mas ter a Bíblia como referência. Nosso amado irmão Pedro Dondo, por exemplo, tem um neto de 12 anos de idade e que ele tem uma prática saudável de ler a Bíblia junto com o neto, lendo um capítulo por dia e explicando o que lê, para que a verdade da Bíblia seja constituída no interior dele. Dessa forma, quando você se apega à verdade e é constituído da verdade, é muito mais difícil alguém trabalhar mentira na mentalidade da pessoa. Mas essa ação da iniquidade é muito antiga, remonta à civilização pós-dilúvio. Noé, após sair da arca, edificou um altar, ofereceu sacrifícios a Deus, invocou o nome do Senhor. Esse início da civilização após o dilúvio foi muito positivo, porque Noé valorizou a conexão com Deus acima de todas as coisas e demonstrou obediência e adoração a Deus. No entanto, não muito tempo depois, Nimrod, o mundo começou a ser tomado por idolatria. Quando Abraão nasceu, a terra já estava cheia de ídolos, que são aqueles que adoram, em lugar de adorar o único Deus vivo e verdadeiro, adoram ídolos criados pelos homens. E os reinos daquela época, Egito, Babilônia e Assíria, se tornaram politeístas, ou seja, adoradores de ídolos. Eles já não tinham mais o conceito do Deus único e verdadeiro. No meio dessa situação toda, Deus chamou Abraão. O historiador Flávio José conta que ele estava insatisfeito com essa geração idólatra. Então, Deus usou o povo de Israel de uma maneira totalmente diferente dessa civilização pós-dilúvio, chamando um povo para adorar esse único Deus vivo e verdadeiro e abriu o coração dele. Em Êxodo 6, 7, Eu sou o seu vosso Deus que vos tiro das cargas do Egito. Então, as nações, elas não conheciam esse único Deus, porque não tinha alguém que adorasse o Deus único, vivo e verdadeiro. Por isso que eu e você sejamos essas referências positivas. Nós adoremos a Deus, invoquemos o nome do Senhor, permitamos o Senhor trabalhar em nós. E ainda em Êxodo 19, 14 a 6, fala que o Senhor queria um povo de propriedade exclusiva dele. Eu e você fomos tirados do Egito para sermos povo de Deus. Eu e você somos povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos perceber isso. Nós somos chamados, escolhidos, separados para servir a Deus, que nós possamos ser uma referência positiva de alguém que invoca o nome do Senhor, que se apega à palavra, que adora o Deus único e verdadeiro, como os Tessalonicenses. Louvado seja o Senhor. E que o nosso sentimento seja, conforme nós lemos em Oséias 6, 3, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que hoje o Senhor possa se revelar mais para mim e para você. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Por esse novo dia. Obrigado que o Senhor nos chamou para ser povo de Deus. Nós somos o teu povo. Nós te invocamos. Livra-nos, Senhor, do Egito, das pragas, do faraó, de todo esse engano, Senhor, de Satanás. Faz-nos ter um coração puro, simples, singelo, invocando o nome do Senhor, adorando ao Senhor, único Deus, vivo e verdadeiro, digno do nosso louvor e da nossa adoração. Te louvamos e te agradecemos por mais um novo dia em nome de Jesus. Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, com a sola das alturas, Jesus voltará. Somos como o velho que emergem em minha escuridão, no alvorecer, alcançando toda a terra, um exército de Deus que vai combater até o fã. Pode a noite durar, mas a luz vencerá, o milagre da aurora em nós se verá. Pode tudo ruir, mas a esforça nos dá o milagre da aurora em nós se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus pra sempre. Somos como o velho que emergem em minha escuridão, no alvorecer, alcançando toda a terra, um exército de Deus que vai combater até o fim. Pode a noite durar, mas a luz vencerá, o milagre da aurora que não se verá. Pode tudo ruir, mas a esforça nos dá o milagre da aurora que não se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus pra sempre. Pode a noite durar, mas a luz vencerá, o milagre da aurora em nós se verá. Pode tudo ruir, mas a esforça nos dá, o milagre da aurora e não se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus pra sempre. Venceremos o mal, reinaremos com Deus pra sempre.